Tista, tista! Oi! Você tá triste? Não, é que eu vou embora. Onde? Pro CDA. Ai, não bora isso. Dá um sub! Que foda! Você vai pra onde? Pro CDA, mulher? Pra onde? Pra França? Não, moleque. Em França o quê? Vou pro... Pros balas de lá. A gente tá na moral. Yasmin, obrigado. Tá por reto. Ah, fala. Tô puto contigo. Eita! Gente. Eita, por que que você vai me abandonar? Não, mulher, mas eu não queria te abandonar, mas eu tô sendo escorraçada. Eita, porra, que susto. Acabaram de me expulsar da favela ao vivo. Mulher, cores ali, pra todo mundo ver. Hum, sério? É sério, meu tio falou assim, vai lá pra Demonike. Pois é. Caralho. É, eu acho que vou pedir minha vaguinha lá, agora. Vai lá entender o que tá passando. É, vai lá, vai lá. Beijo, beijo. Eita porra, que susto. GASP Obrigado.